Dadi, 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 Landerhover Dadi, Landerhover, ou de Santa Fé De Mercedes-Benz, rodeado de mulher De HB20, nós chamamos Cretina Numa casa de luxo, sou o cafetão da firma Falei que gosto dela, ela falou que quer casar Caiu no conto do vigário, eu quero é te bancar Que os menino é maroto, tá dentro de um forte fuso Bebendo um whisky, xandão e fuma no charuto É o jeito moleque de ser, os meninos do estilo ousado Meu novo Camaro, Jesus Blanquer Chama atenção até dos paparazzi, pesado de ouro Cheia de deideira, brilhante do jeito que a niveta gosta Ela amarra em uma sensação roleta, boladão e no pé que tu mola E as bandidas pira, quando vê nóis no I-30 Tá de vovô de Sonata, de Cayenne ou de Yazid Ela sabe que ela é linda, é gostosa e me instiga E quando ela passar, geral fala, bocha vida Tá de Cristia Aldier, de Mizuno no pé De Lega apertadinho, que delícia de mulher Ela é maravilhosa, perfeita e cheirosa Perfume exalando, quando eu sento e falo em nossa Alequina seduzida, abusada e sapeque A traísão na ousadia Hoje eu te pego, eu vou te chamar de minha Mateus Sousa da Vila Mas que bandida deles, só salate da firma Hoje eu te pego, eu vou te chamar de minha Hoje eu te pego, eu vou te chamar de minha Hoje eu te pego, eu vou te chamar de minha O bonde é pesadão e nós leva adiante Valeu Andresson Sávio, é equipe Zika Funk É equipe Zika Funk A melhor